O Universo enviou uma mensagem pro seu coração Que eu serei o grande amor da sua vida Só você não sabe ainda, calma É assim mesmo, não fique nervosa Vai ser assim, ó O destino nos colocará sutilmente Frente a frente pode ser na rua No ônibus, na fila de um banco Oh, quem sabe numa viagem de avião Vai ser amor de primeira e você vai gostar de mim E seremos eu e você pra sempre Ainda tá nervosa, calma É assim mesmo, não fique nervosa, não Vai ser assim, ó O destino nos colocará sutilmente Frente a frente pode ser na rua No ônibus, na fila de um banco Oh, quem sabe numa viagem de avião Vai ser amor de primeira e você vai gostar de mim E seremos eu e você pra sempre Música, mensagem de amor Autoria de Rony Castro Música, mensagem de amor 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 Música, mensagem de amor